E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, hoje eu tô muito de boa. No vídeo de hoje eu vou começar aqui mais um daily vlog. Faz tempo que eu não trago um daily vlog aqui pra vocês. E eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Então hoje vocês vão me acompanhar aí no que eu vou tá fazendo, beleza? Eu tô atrasado porque eu tenho que passar lá na casa da minha amiga, da Letícia. Então acho que tá ela e uma amiga dela lá. E elas tão me esperando. O que que aconteceu? Eu deitei aqui na cama e acabei dormindo, mano. Tava muito quente à tarde. Tipo assim, deu aquela preguiça, sabe? Eu já tava meio cansado. Nossa, apaguei, mano. Acordei agora. O vídeo de hoje vai acabar começando de noite. Mas vamos tentar aí deixar a iluminação boa pra gente tentar gravar aqui pra vocês, beleza? Galera, esse carro aqui, Corolla, eu aluguei ele já tem aí uns seis dias, mano. Era pra não ter ficado com ele. Cinco dias eu peguei e já tô indo pro sétimo dia com o carro, mano. Eu acho que eu tô precisando seriamente de um carro. Nossa, o freio de mão tá... Puxei o freio de mão. Sério, eu acho que eu tô precisando seriamente de um carro, porque, mano, é muito bom também andar de carro. A XJ, ultimamente, ela tá muito barulhenta e se eu colocar o escape original, não tem graça de andar. E aí, quando tá com aquele escape solcando, pra você ficar pra lá e pra cá na cidade, é complicado. Porque às vezes a gente pode parar numa blitz e tomar multa, daí fica aquele negócio, né, galera? Então, um carro, mano, ia ajudar muito mesmo, né? E eu tenho que devolver o Corolla amanhã, porque eu já tô com ele, já faz uns par de dias, mano. Nossa Senhora. Então, vamos continuar aqui e vamos até a casa da Letícia, moleque. Oi, nego. Oi, tô aqui na frente da sua casa. Oi. Ah, tô senta aí, peraí. Vamos esperar ela sair ali. Gente, ai, eu botei a cabeça. Oi. Oi. Nossa, eu dormi à tarde. Seus loucos da cabeça. Eu dormi à tarde, eu capotei na cama lá também. É, né? Tava um sol, meu. Tava muito quente, não dava pra sair. Meu, tava mesmo. Eu ia morrer. Nossa Senhora. Eu tava ali fora, eu falei assim, Jesus, cadê ela? Aí a gente toda perguntinha esperando você, queria entrar na piscina e nada. Você não bolou? Ah, eu não tinha esperado eu não. Eu tinha entrado na piscina. Massa corrida na cara. Você trouxe sua amiga? Trouxe. Quem que é ela? Ana, prazer. Oi, Ana. Ana vai com nós hoje, Letícia? Gatona, não é? Eu só tenho amiga bonita. Ela é? Só tenho amiga bonita. A Ana vai com nós hoje, Letícia? Vai. Então partiu, então. Partiu. Bora, bora, bora. Eu tive que passar aqui no posto de gasolina pra me comprar uma pilha pro meu microfone. É, galera. Esse microfone que eu uso aqui, ele precisa de pilha. Ele é um microfone assim, bem top, sabe? Só que a gente precisa colocar uma bateria nele. Então eu tive que passar aqui e comprar uma bateria pra ele. Essa bateria aqui. Vocês devem estar se perguntando aonde que a gente tá indo. A gente tá indo ali na casa do Edu, porque eu e o Portuga vai gravar umas tags com as meninas. E a gente vai ver o que dá pra gente fazer mais lá. Vamos ver se a gente come alguma coisa também, porque eu já tô ficando com fome, né? E o Portuga levou muita sorte, mano. Ele me mandou mensagem na hora que eu tava no caixa pedindo pra me trazer uma pilha dessa pra ele, sendo que eu também tava precisando de uma. Ele levou sorte, mano. Vamos lá na casa que eles tão esperando lá. Pegou a bateria? Mano, você levou muita sorte. Você me mandou mensagem, eu tava no caixa do posto de gasolina comprando uma pra mim. Não, tipo, a hora que você falou que você tava lá, eu tava pegando a chave pra ir lá. Eu falei, ah, você tá lá? Eu falei, nem vou. Nossa, leva sorte, mas eu trouxe sim. Deixa eu descer aqui do carro. Agora sim, agora eu coloquei a bateria na câmera. Agora não vai acabar o som, senão eu ia desligar a qualquer momento. Ia ficar mudo o vídeo, daí ia ficar zoado, hein? Chegamos aqui na casa dos meninos, vamos ver o que eles estão aprontando. Ei, Mike. Oi. O que você tá fazendo, mano? Meia janta. Vai sim, meu irmão. Tem fome, mano. Tem que comer, né? Tem, né? Cadê o Edu? Dormindo. Sério? Vai lá, mostrar de dormir. Vamos acordar eles? Vai lá, vai lá, mostra aí. Você vai acordar eles? Eu não vamos, não. Você acorda ele. Você tá afim de trolar o Edu? Você tem coragem? Eu não vou. Eu também não. Então vai, eu sei. Vai que ele joga ali de cima, né? Você se responsabiliza? Meu Deus. Nossa amiga que tá dormindo ali. Olha quem tá aqui pra me matar a minha saudade, galera. Meu Hoverbird. Eu esqueci de levar meu Hoverbird. Você não leva embora. Eu esqueci de levar. Ah, esqueceu. Ah, você acha que eu ia esquecer e ia perder o Hoverbird? Eu tava usando, tá? Hã? Português usou seu Hoverbird. Português meteu marcha? Meteu marcha. Tá certo. Falando nisso, eu vou dar uma volta nele aqui agora. Galera, eu fiquei um dia sentado no Hoverbird, parece que eu já desaprendi. Meu Deus, acho que eu tenho que treinar de novo. Você aprendeu nisso? Não, não sei se eu sei, porque eu tenho que treinar de novo. Você aprendeu, né? Não aprendeu, né? Acho que sim. Nossa, que eu fui. Dá pra fazer o roda-roda. Jequitinho. Nossa senhora. Meu Deus. Galera, eu fiquei rodando ali, eu fiquei tonto. Você coloca um pé, depois você vai e pula com o outro em cima. Você tá girando? Hã? Ah, então eu caí, eu vou matar você. Você tem que ir de uma vez, você vai rodar. Vai. Oi, ela vai aprender rapidinho. Eu vou se montar sem você. Aí. Eu falei, ó. Foi quase. Não tem um caminho pra te clicar assim, ó. Mas o jeito que você tá indo tá certo. Ele tá posicionado. Tá errado, não tá? Faz assim. Pega, você coloca um pé aqui. Nossa, um negócio que já descolou tudo. Meu Deus. Você coloca um pé, daí você não força. Aí você pega e joga o outro. Entendeu? Espera aí, deixa eu brigar aí pra cá. Nossa senhora vai me matar aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que você me ama. Eu tô mais com medo do que dentro. Isso, vai pra frente. Deixa, deixa, agora deixa o corpo assim, tipo assim. Como que eu desço? Pera aí, como que eu desço? Só você pular. Eu tô tremendo. Já ouviu. Conseguiu, ó. Não, não balança, olha aqui. Faz assim. Não balança, você pega e mexe o pé. Inclina o pé pra frente bem de leve. Bem de leve. Pra frente. Ele fica tremendo. Eu me perguntei pra colocar pra frente depois, assim. Sobe de novo, vai. Ela vai conseguir. Sobe. Aí, agora inclina o pé um pouco pra frente. Pera aí que vai pra até tu. Inclina. Inclina pra frente. Eu tô tentando. Inclina pra frente. É, tá rodando, ó. É, agora não. Não, calma. Inclina o corpo bem de leve, ó. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Você vem com a ponta, beleza. Você parou em cima, não parou? Não. Daí pra você ir pra frente, você só pega e dá aquele toquinho, assim, ó. Vê, você fica. Daí, na hora que você quiser parar, você começa a jogar o corpo pra trás bem de leve, entendeu? Descensor, se você ir pro lado, ele vai pro lado. Tá, vai, porquê. Foi. Agora foi. Vai. Inclina o corpo bem de leve. Ela tá jogando a pele. Ela tá indo, ó. Tá indo. Joga mais assim, ó. Ela só tem que pegar o malejo das pernas. Do pele. Aí, ó. Tá indo. Bibi. Essa pessoa vai matando as mães. Autoescola 021 de Hoverbird, filho. Que bugue doido, mano. Levou um capote ontem, de bunda no chão. Acordou, foi? Não vi remédio. O remédio capotou, né? Vamos lá no shopping? Não, vou no mercado. Português chamou pra ir lá? Não, vou no mercado. Tem que comprar o remédio. Então, vamos lá, que eu tenho que comprar um negócio ali no shopping. Acho que é do lado do mercado, né? Não. Ou no mercado, pode ter. O quê? Ah. Eu quero comprar um buquê. Pode dar pra mim? Pode ser. Você quer um buquê? Eu quero um buquê. Eu vou pensar no seu caso, mas eu preciso de um buquê agora. Ah, você vai me deixar na rua. Não, não vou fazer isso com você, não. Não. Relaxa. Não, vai sozinho. Eu vou fazer isso. Eu preciso de um buquê. A gente foi ali no mercado comprar algumas coisas pra gente fazer os vídeos aqui que o Portuga vai fazer no canal dele. A gente vai fazer um duelo de milkshake contra as meninas. Isso vai ser bom, hein? Porque a gente vai tomar milkshake. Esse duelo aí vai ser engraçado. Esse duelo vai ser muito bom, mano. Eu já quero participar dele. Quem é gordo gosta desse tipo de duelo. Olha o tanto de coisa que a gente trouxe. Mas tem um monte de coisa aqui. Mais sorvete. Uns docinhos. E tem mais um monte de coisa ali. Não é bom gravar vídeo de milkshake só pra tomar milkshake? Nossa, demais. Sério, e o meu eu sou o melhor. O meu é o da Ana, né, amiga? Menos é mais. Lembrando que menos é mais, viu, gente? Vocês vão fazer do quê? Nutella. De Nutella? Quem resiste? Não tem como. Você já fez milkshake de Nutella alguma vez antes? Não. Não? A Ana Express. De Nutella, não. De Nutella, não? Não, mas outros milkshakes. Outros, Nossa Senhora, moranguinho. Quem vai ficar melhor milkshake? Ah, fi, a gente, né? A gente manja. Engraçado que eu não sei nem qual vai ser o milkshake que o Portugui vai fazer. E eu tô perguntando delas. O Portugui tá tirando as coisas do carro ali e já tá subindo. E daí a gente vai começar a fazer isso. Vocês viram que eu tava falando com o Edu que eu precisava de um buquê? Mano, eu não sei se vocês já imaginam, se vocês já pensam, o que que eu vou fazer com esse buquê? Eu sei que, mano, a gente teve que vir aqui no aeroporto, tá ligado? Pra comprar esse buquê veio só eu e o João, né? Que a gente veio escondido do pessoal lá. Só o Edu e o Portugui que sabe o que que a gente veio fazer, né? E, mano, no meio desse caminho, vai, aconteceu um B.O. Foda, mano. Bateram atrás do Corolla, galera. Bateram atrás do Corolla. Na hora que a gente tava vindo, veio uma menina lá e arrebentou atrás, mano. Bem no pare, tá ligado? Tava com o carro parado, ela chegou e arrebentou atrás, mano. Sorte que, tipo assim, ninguém se machucou, sabe? Ficou tudo bem. Olha a traseira do carro, o que que fez no para-choque. Olha aqui, galera, o que que aconteceu no para-choque do Corolla, mano. Ferrou o para-choque, ferrou a traseira do carro. Arrebentou, mano. Ela enfiou com força pra dentro do para-choque. Mas, tipo assim, a gente parou lá e conversou e tal. É, a família dela até foi lá no lugar. E eu consegui falar com a locadora. E eles me explicaram como que é o processo certinho pra quando isso acontece. Porque daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou ter que fazer um registro, né? Disso, passar lá pra eles. Daí eles conseguem pagar. Tomara que não fique muito caro, né, mano? Não vai ser eu que vou pagar eles. Vão ter que arcar, né? Mas eu acho que isso aqui vai ficar bem tranquilo, mano. Eu sei que, mano, a gente levou um susto, mano. Porque na hora que bateu, foi lá pra frente e tudo assim. Foi bem sinistro o negócio. O João foi ali comprar a flor e a gente já tá voltando lá na casa. Você trouxe a flor pra mim? Não. Tá ligado aqueles negócios de filme que parece que, tipo, bate uma, cai e cai outra? Eu comprei uma e ganhei duas. Veio três? Veio três. Meu Deus, esse buquê vai ficar zica. Sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer? O quê? Juntar as três pra virar uma só. Ah, mas, tipo, é que o papel tá mais bonitinho, né, mano? É, então, mas vamos tentar juntar as três pra virar uma só. A gente pega um lacinho desse aqui e amarra em todas. É, pode ser? Vai ficar da hora daí. Dá certo. Vamos, fecha a porta. Vamos voltar lá na casa agora e a gente avisou os moleques. Eu não sei se eles estão preocupados, mas a gente falou que não aconteceu nada demais. Eu acho que tá todo mundo muito tranquilo, né? A história do buquê, galera, vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo, beleza? Eu vou deixar como segredo aqui pra vocês. O que será que vai acontecer, hein? Tchau, Leticinhas. Tchau. Valeu, gente. Até um beijo. Tchau. Bom, galera, eu deixei a Letícia lá na casa dela e a Ana também. A gente gravou bastante coisa aqui hoje. Em breve vocês vão ver. O negócio da flor lá não deu certo, mano. Mas vocês vão ficar sabendo o que eu vou fazer logo, logo, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui. Porque só se você for inscrito, você vai ver o que eu vou fazer com aquelas flores. Fica ligadão, hein, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri